Olá a todos, querido, a pessoa trouxe aqui uma caixa para ver como é que ela está, juntamente com esse cabeçote, e como eu não estou percebendo o grave nela, ai caçamba, peguei um choque, parece que está ligado invertido os alto-falantes, está com pouco grave. Vamos ver aqui, olha só, querido, colocaram um e dois parafusos, isso influencia? Sim, olha aqui, estou falando que ele está encaixado com dois parafusos, essa caixa aqui não foi assim, muito bem montada não, foi sarrafiada, mas ela não recebeu cola, e os gabinetes não são separados, só tem aquela fenda ali, esse aqui é 12, 12 milímetros, bem, eles não estão em contrafase, o que está acontecendo? Esse aqui tem movimento para grave, esse aqui é muito duro, esse alto-falante aqui, ele parece que ele é um, foi reparado, o cidadão colocou tanto a aranha quanto a suspensão dele muito dura, aqui, olha só, ele não está colado, mas ele está duro, aí não está dando um grave suficiente, mesmo porque o cabeçote não é lá essas coisas, o cabeçote que está sendo usado para funcionar ele é esse aqui, aqui, olha só, 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 todinho dela e eu mandei ele comprou o resistor também colocar no lugar é muito alto-falante para pouco cabeçote não vai bater assim é isso que está acontecendo o alto-falante é potente tem pouca potência vindo pra ele não é sensível que os alto-falantes potentes não são sensíveis são insensíveis mais insensíveis que os de menor potência ela não está dando um grave que tem para sentir aqui foi ele comprou fabricar e botar para vender e comprou isso aqui vermelho para a esquerda aqui o vermelho para a esquerda aquela peça branca olha aqui o resistor adequado é complicado mas você sabe olha eu recomendo sempre menor para twitter é melhor de 1,5 mas vai aguentar com esse resistor aqui vai durar mais olha querido eu vou instalar um divisor de freqüência aqui para essa caixa aqui está meio embolado o som eu vou instalar esse filtro passa baixa aqui só para os ufres vai ficar mais macio o sono aí fica a coisa melhor do mundo porque os outros falantes são muito potentes para pouco amplificador olha dois falantes potentes para pouco amplificador aí eu vou instalar esse aqui para ver se dá uma melhorada também embolado o som já que já que tem dry de médio vai e não vai atrapalhar muito não não vai atrapalhar nada olha querido eu coloquei ele nessa posição com um parafuso para madeira bem longo e grosso e agora daqui vai para os ufres daqui vai para os ufres e daqui entra aqui olha vai pegar em todos os ufres e de lá já vai direto para o médio não está dando para eu filmar por causa que só posso filmar depois de feito aqui a situação é meio atravancada aqui oi 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 a atenção oi cadê o outro cabo aqui né coloca aí por favor oi 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 graças a deus Tá aqui querido, é o que deu pra fazer Foi, graças a Deus Fiz dois cabos Coloquei o Twitter E é o que deu pra fazer Boa sorte